Hoje é quarta-feira, então é dia da gente falar um pouquinho de mercado. E hoje, mais do que nunca, um momento extremamente necessário. Rafael, boa tarde. Nós temos aí duas situações. Foi esse anulamento do processo, dos processos da Lava Jato, sobre o ex-presidente Lula. Lula. E também relatório que saiu ontem. Como é que está o mercado neste momento? Perfeito. Boa tarde, boa tarde Fabélia, boa tarde a todos. Fabélia, realmente essa semana nós tivemos duas informações que agitou muito com o mercado. Não necessariamente que tornou-se toda aquela situação nulo, mas enquanto vem a informação bombástica já para o mercado, o mercado se antecipa muito, e isso mexeu muito com as cotações, principalmente do dólar. O dólar, no momento que aconteceu essa informação, que ela foi jogada ao mercado, ele começou a subir, ele deu uma subida forte. No dia de ontem, ele trabalhou sempre em níveis altos. Então, ele trabalhou de 5,76, que estava no momento, ele foi parar até 5,86, ganhando 10 centavos de dólar. A partir do momento que começou-se a digerir mais essa informação, o próprio dólar mesmo, ele deu uma diminuída de valor e acabou aí retornando para os níveis da casa dos 5,80. Mas, consequentemente, isso deixa sequelas no mercado, não é Fabélia? E aí, não foi diferente. Para a questão do preço, instantaneamente, ela é uma questão favorável, mas para a questão dos insumos, muitas das situações que o produtor tem contas agora para pagar, contas em dólar, e isso, consequentemente, atinge o produtor diretamente falando. Pois é, que aí, às vezes, o pessoal pode ficar sem entender por que isso, mas o que o Fachin falar ali é porque mexe no mercado, e o mercado, o produtor está ligado porque são commodities. Perfeito, é um fator que atinge diretamente a cotação das commodities, não é Fabélia? Então, além da questão do preço, que é alterado instantaneamente, ainda nós vemos agora, nós estamos em plena época de colheita, e produtores que têm as suas contas vinculadas a dólar, isso aí dá uma consequência instantânea também nas suas cotações. E o relatório que foi publicado ontem? Perfeito, ontem veio o relatório também mundial do USDA, né? E esse relatório, ele trouxe um aumento substancial na questão da produção brasileira. Que por um lado seria bonito, por outro lado deixa... É, e assim, o mercado já estava na expectativa que o USDA trouxesse números menores, né? E na realidade ele fez o contrário, ele elevou a produção brasileira. E no que fez isso, frustrou as expectativas dos agentes de mercado e eles saíram a realizar lucro. E aí foi a hora que a gente via Chicago positivo e inverteu essa curva, veio para o campo negativo, chegou a trabalhar com quase 2% de queda, mas ali para o final do pregão ele já voltou a sua estabilidade também e praticamente fechou no 0 a 0, vamos dizer assim. Então nós estamos vivendo um dia de muita volatilidade. Muita volatilidade no câmbio, muita volatilidade no Chicago. Consequentemente atinge os prêmios também, que os prêmios é outro fator integrante direto no preço pago ao produtor rural. Então nessa salada de frutas aí é que a gente está se posicionando e posicionando os nossos clientes. Para a gente finalizar aqui, a China, ela está sinalizando mais compras lá nos Estados Unidos, vai ser por aqui, como é que deve ficar isso aí? Fabélia, com o atraso da colheita brasileira, os chineses se viram obrigados a comprar mais soja norte-americana. Porém os estoques norte-americanos já estão no final. Então saem negócios limitados lá por causa dessa situação. E com isso, com o passar do tempo, agora com a entrada forte da safra brasileira, principalmente nos portos, exportando esse produto, aí sim nós vamos ver uma migração do chinês voltando a comprar soja brasileira. Ok, Rafael, muito obrigada. E eu quero lembrar que se você quiser informações sobre as comercializações, pode procurar Agroprime, o número? Agroprime, 64992727968. Muito obrigada, Rafael. Quarta-feira a gente volta com mais informações de mercado. Obrigado, perfeito.